Fala pessoal, hoje eu vou fazer pra vocês pão de alho, a minha receita. Meu nome é Hugo Freire, eu sou cozinheiro, apaixonado por churrasco e estou tentando ser assador. Hoje no vídeo eu vou ensinar a fazer a minha receita do pão de alho. Então vou começar pela massa, pelo creme na verdade. Eu vou pegar aqui mais ou menos umas 6 fatias, não, vou fazer tudo né, bora fazer tudo pra pegar essa cara. Então aqui tem 200 gramas de mussarela, vamos fazer tudo porque o pessoal hoje vai comer adoidado. Você pode comprar a peça e mandar ralar se você preferir, mas eu vou cortar aqui, porque foi o jeito que eu achei mais fácil. A gente está num dia quente aqui e também com a parrilha acesa, porque já está até meio mole, já está derretendo, já está fazendo o processo. Então está cortadinho aqui, 200 gramas, vou levar aqui pra dentro do bolo. Então eu vou fazer 4 pães bem recheados, eu acho que se sobrar vai ser pouca coisa. O Fernando já veio famintos, o William famintos também. Vou colocar, acho que vou colocar tudo aqui, vou colocar o pote todo de requeijão. Isso. Eu devia ter comprado uma salsinha pra dar uma cor, mas não comprei. Vou ver, se eu achar lá embaixo eu coloco pra finalizar. Meia caixinha de creme de leite. Certo. E metade do pacotinho de parmesão ralado. E vigor patrocina a nós, né? Certo. Vou pegar dois dentes de alho. Vou colocar três, né? Porque fica mais gostosinho. É, quanto mais alho, melhor. Pra abrir é simples, né? Eu corto essa partezinha de cá aqui. Corto essa pontinha. E aperto aqui. Certo? Os outros a mesma coisa. Corto aqui essa parte. Solto um do outro aqui. E aperto. Esse eu apertei até um pouquinho demais. Mas não tem problema não. O importante é sair a casca. Saiu a casca. O alho tá aí. Esse aqui que eu... Virou um pastel de alho. Mas também a casca saiu. O alho tá aí. Esse aqui apertei um pouquinho menos. Tem muito padrão não que eu vou picar ele aqui. Vou macetar ele aqui. Eu gosto bastante de alho. Se você quiser pôr menos. Deixar ele mais suave. Como tem bastante queijo. Você pode pôr. Pode pôr só pra dar um gostinho de leve. E aí você agrada todos os paladares. Cortou o alho. Pra dentro. Tudo aqui pra dentro. O restinho de queijo que tava aqui. Tudo pra dentro. E aí... Tudo aqui. Bora misturar. Eu como falei não trouxe salsinha. Pra colocar no meio. Mas eu vou ver se eu acho um pouquinho lá pra finalizar. Se eu achar eu finalizo. É até bom que ela não queima. Fica bonita lá no final. Certo? Pasta feita. Vou dar uma limpadinha aqui. E eu volto pra montar os pães de alho. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu gosto de rechear o pão. Vamos lá. Eu gosto de fazer um corte aqui. Certo? Sem passar pro outro lado. Ó. Certo? Fazer com todos. E fazer uma parceria com a padaria, né? E fazer uma parceria com a padaria, né? Que nos dois vídeos atrás eu fiz o choripã. Agora eu tô fazendo pão de alho. Fazer uma parceria com a padaria. Padaria Bom Vizinho. Patrocina nós. Último. E aí o que eu faço? Pra ficar bem recheado, eu pego, abro ele aqui, ó. E coloco o recheio dentro. Certo? Uma boa quantidade. Deixa ele quietinho aqui. Pega o próximo. Uma boa quantidade. Eu tô aqui tentando entender o que ele falou. Que gostoso. Certo. O último aqui é menorzinho um pouco. Chega tá derramando. Enchendo e derramando. Certo? Aí o que eu vou fazer aqui? Eu faço mais uns cortinhos aqui em cima. Não muito fundo. Fazer muitos, né? Fazer quatro cortinhos aqui. Certo? Três cortinhos, né? Vou ficar em quatro partes, ó. Tá vendo? Vou fazer em todos. Pessoal, faz isso no churrasco em casa. Eu faço aqui. Minha namorada adora. Ela não é fã de churrasco não, mas pão de alho ela come que nem vê. Ó. Faz aí e depois comenta aqui pra gente o que você achou. Tô acabando um pouquinho com o pão? Tô. Esse que é maiorzinho eu tô fazendo um corte a mais. Certo? Certo. 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 Volta aí, filho. Morre não. Aí. Pronto. Então, todos cortados. O recheio já tá até saindo aqui. E agora eu vou colocar um pouquinho em casa no meio aqui, ó. Pegar esse que tá mais bonitinho pra mostrar pra vocês. Depois eu faço os outros. E vocês verem. Bota um pouquinho aqui no meio. Tá vendo? Então, eu pego um pouquinho aqui. Abro. Bota um pouquinho no meio. Abra mais um pouquinho. Bota mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Abro o outro. Aí. E coloco mais um pouquinho. Valeu. Fechou? Eu vou fazer os outros. Pra não fazer muita bagunça aqui. E a gente já volta. Espera aí. Hum. Tá bagulho bom, velho. Fala pra você, mano. O pão de alho é o melhor pão de alho que eu comi na minha vida. É o meu. Agora que os pães de alho estão prontos, vou levar ele pra grelha. Deixa eu só ver aqui como tá. A gente tá gravando o vídeo da costela aqui. Ver como tá. Cara, tá forte a brasa. Eu vou dar uma puxadinha de leve pra cá. E vou colocar meus pães aqui, ó. Tá bom? Porque o pão de alho tem que ser assado em... Brasa leve. Não tem jeito. Deixa um pouquinho pra cá. Vou começar assando a parte de... Baixo. Ah, tem uma coisa interessante que eu queria falar. Se vocês quiserem saber o porquê que essas pedras aqui de baixo, elas estão tortas... Calma que eu vou gravar um vídeo explicando sobre a churrasqueira quando eu comprei. Tá bom? Por enquanto, fica com o pão de alho aí. Agora eu vou dar uma viradinha no pão de alho. Olha como ele tá ficando. Bem tostadinho. Eu gosto de dourar todos os lados. Pra poder cozinhar a parte de dentro também. Ó. Então, vou deixar todos eles virados assim. Pra poder ele ficar, eu apoio um no outro. É isso. Deixo ele mais um pouquinho aí. E a gente vai fazer o processo de dourar os quatro lados. Espero que o resultado valha a pena, meu. Agora eu vou dar mais uma virada. Olha como tá ficando. Douradinho, o queijo escorrendo já. Tostando. Ó. Isso é louco, filho. Ó. Faz em casa. Faz em casa. Me marca. Me marca no Instagram. Comenta aqui embaixo. Marca nós. Marca. Marca de... Eu achei que ele ia fazer os takes, viado. Eu vi ele focando em mim. Ah, mas eu tô fazendo os takes. Não, os takes lá, cara. Ó. Você tá fazendo os takes ou você tá fazendo... Não, hoje é pão de alho. Steak foi semana passada. Ai, tá certo. Eu dei uma roubadinha aqui. Eu virei ele assim. Então a parte que falta dourar é essa. Eu virei porque, ó. Tava tostando bem do lado de cá, tá vendo? Então eu dei uma viradinha. Agora a gente vai deixar assim de pé, o último lado. Pra poder finalizar o nosso pão de alho. Aguenta aí. Mais dois minutinhos. Finalizou. Ele demora um pouco mais do que o pão de alho tradicional que a gente compra. Pode ser mais grosso e a gente quer que derreta bem o queijo dentro. Então ele demora um pouquinho mais mesmo. Não tem problema se der uma tostadinha por fora. Sendo que dentro fique bem suculento e derretido. Beleza? É isso. Agora já adorei os quatro lados. Vê como ficou. Ó. Todos os lados dourados, ó. E vou colocar aqui pra gente cortar. Bem tostadinha. Agora eu vou pegar eles aqui. Vou cortar, na verdade, aqui. Volta. Ele volta. Agora eu vou cortar eles aqui. Na verdade, eu vou quebrar um pra vocês verem. Ó. Agora eu vou terminar de cortar. Vou colocar aqui, ó. Olha isso. Olha a cremosidade disso. Pessoal, não tem como ficar ruim, de verdade. Feito artesanal. Demora um pouquinho mais pra assar. Demora, mas vale a pena. Ó. Então faz. E como eu falei no começo, me marca, deixa um comentário. Me ajudar a crescer aí. E me tornar um assador, né? Dos bons. Fazer uma parceria com esse daqui. Desse aqui no fundo. Eu vou provar esse. Tá logo aqui na frente. Bom, velho. Faz uma sujeira da preula. Mas vale a pena. Faz. Ah. Lembrando de uma coisa. Se inscreve no canal. Deixa o like. E ajuda o canal a crescer. Valeu. Obrigadão. Bom, William? Tá bom ou não, hein? Bem provado. Bem provado. Não, coisa que é verdade. Eu, eu, eu cresci, eu cresci falando short, mano. Depois de grande que eu aprendi que era bermuda esse negócio aí. Não, mas bermuda é bermuda e short é short, cara. Então, mas pra mim, tipo, qualquer coisa que não fosse calça, era short. Pra mim era blusa. Camiseta era blusa. Camisa era blusa. A blusa era blusa. A blusa era blusa. Aí eu pegava a blusa. É, o importante é ficar gostoso, né? Não, lógico, bonito é bom ficar porque nós tá gravando vídeo. Se nós tivéssemos fazendo em casa, tinha problema. Tem que ficar igual o Fernando, né? Bonitão. Bonito e gostoso. Bonito e gostoso. Bonito e gostoso.